Na tarde desta segunda-feira, aqui na comunidade Nova Mangabeira, entre o Valentina Figueiredo e o bairro de Mangabeira, um trabalhador que estava trabalhando aqui, vocês estão vendo a distância, mas estão conseguindo ver as imagens e ali está o escavalete. Ele ficou por baixo da laje, já foi retirado e está recebendo aqui, dentro da unidade do SAMU, os primeiros atendimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi chamada para vir aqui ao local, como também a equipe do SAMU, as unidades do SAMU. Como é que está o estado de saúde? Ele está consciente, orientado. Sabe a altura que ele caiu, não? Não, quando a gente chegou aqui no local, ele já se encontrava aqui embaixo. Porque as pessoas ajudaram a retirar o rapaz? Isso, ajudaram a tirar ele lá. Um corte na região frontal, o SAMU, a USA chegou aí no local e está fazendo aí o procedimento e vai levar até o hospital de trauma. Ô Cabo, eu sei que caso isso só com uma perícia, mas há conhecimento que ele estava com os equipamentos de segurança adequados pela construção civil? Eu desconheço, já que a gente chegou no local, ele já estava aqui do lado de fora, o SAMU estava atendendo e saí posteriormente aí, devem fazer essas investigações aí. Obrigado. Obrigado.